Vamos tentar do outro lado. Desce o ferro de forma rápida e pronto conseguimos dessoldar esse CI, inclusive esse CI ele é muito bom, é um CI muito fácil de utilizar, porém para você usar ele você precisa de um conhecimento mais avançado, porque ele precisa de uma comunicação. Agora nós vamos fazer a primeira solda que é referente ao pino 1, é a entrada. Então você vai seguir ele aqui, ele vem, passa aqui e ele termina aqui no CI aqui, então nós vamos soldar aqui o fio de entrada de áudio. Prontinho, soldado. Agora se alguém por acaso não conseguir soldar aqui, achar muito pequeno o terminal, não conseguir, ele pode fazer o seguinte, olha só, vou dizer soldado aqui, ele pode soldar diretamente depois do capacitor aqui de entrada. Então eu vou fazer o processo aqui também, só. Por que soldar aqui? Porque aqui a trilha é maior, então fica mais fácil de soldar. Vamos então para o próximo passo agora que é o pino 2. E olha só, o 2, o pino 2 ele já vem aqui e vai diretamente ao terra. Então beleza. O pino 3 ele já sai aqui e vai diretamente também para o capacitor e o capacitor vai para o terra. Agora o 4 ele já sai aqui e vai entrar aqui no capacitor e vai entrar aqui no capacitor e vai sair nesse capacitor aqui e vai ter dois caminhos agora. Agora o primeiro é esse aqui e aqui ele sai aqui e vai ser soldado um fio aqui. Vamos pegar um fio então e soldar aqui. Vamos pegar um fio aqui. Prontinho, soldado. Prontinho, soldado. Agora vamos para o próximo fio que é o fio 5. O fio 5 ele está diretamente ligado ao terra então já está ok. O 6 é o outro fio também da saída. Ele vem aqui, olha só, passa pelo jumper, vem aqui, passa pelo capacitor aqui ó. E aqui ele toma outra posição que é aqui embaixo. Então vamos ligar um outro fio no mesmo. Então vamos soldar esse outro fio aqui. Prontinho ó. Mais duas saídas. Agora o próximo pino que é o pino 7 ele vai vir aqui e vai passar pelo capacitor. E vai chegar aqui no mais B. Então é aqui que nós vamos soldar o nosso outro fio. Vamos soldar o fio aqui. Então tinha um fiozinho amarelo porque padrão 12V com fio amarelo né. Agora vamos para o 7. Não. Esse é o 7. O oitavo agora. O oitavo aqui. Ele vem aqui, olha só. Morre aqui. Mas ele tem um jumper que sobe aqui. Para interagir com o CI. Porém nós vamos fazer o seguinte. No jumper dele aqui. Nós vamos retirar esse jumper. Olha só. Pronto, olha só. Esse aqui é o jumper. E olha então. Vamos soldar esse fio aqui ó. Também amarelo porque ele vai ser ligado a chave. Liga, desliga. E finalmente o último fio. Que é esse fio que vem aqui ó. Na verdade o último pino né. Ele sobe nesse jumper. E aqui. Ele entra nesse capacitor aqui. E o outro lado do capacitor vai aqui e presa esse CI. Mas nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos isso aqui. Vamos soldar a entrada diretamente após o capacitor aqui. Se você quiser estanhar o fio é melhor. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí. E aí. Prontinho, então nós temos agora as nossas duas entradas, as saídas ali e também nós temos a chave liga desliga, vamos cortar aqui, vou deixar tudo pré-iniciado já para nós fazermos um teste, ok? E para finalizar aqui, olha só, na linha de mais B, que é a linha dos 12V, nós temos que chegar, ela chega até aqui, tem um resistor aqui, então vamos tirar o mesmo, e aqui tem também um jumper aqui, que leva essa tensão daqui para a parte de cinza, então vamos tirar esse jumper aqui, se dá para vocês enxergarem aí, vou virar assim, é esse jumper aqui, olha só. Prontinho, retirei o jumper, agora a energia ela não vai passar para essa parte de cima do circuito, se você quiser até serrar aqui, você pode, tem que ter cuidado também para ver se não tem algum curto circuito, antes de ligar o circuito, então você pode dar uma conferida aí, de todos os conectores, todas as entradas, todos os componentes aqui, para ver se nada está em curto, ok? Então galera, nós fizemos aqui a saudade, de acordo com esse esquema aqui, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode fazer a pergunta nos comentários aí também, e agora nós vamos fazer o teste, para ver se realmente vai funcionar, olha só, esses aqui são os dois fios, um da alimentação e o outro é do, do switch, no caso, do, da chave, switch em inglês, né, e aqui eu estou ligando eles aqui em uma lâmpada série, porque ligando em uma lâmpada série, olha só, ela aqui vai vir, vai passar aqui e passar pela lâmpada e sair nessa parte daqui, porque se tiver um curto no meu sistema, alguma coisa, a lâmpada vai acender, evitando danificar o circuito, então, aqui são as duas entradas de áudio, olha só, eu usei um plug de um fone de ouvido aqui e resoldei ele, tudo bonitinho, não dá tão bonitinho, né, mas tá beleza, e aqui tá indo o canal, dois canais, no caso, são estéreo, e o outro aqui tá indo pro terra, aqui, como vocês vêem, aqui é o terra do sistema, aqui eu soldei um fiozinho aqui, soldei no terra, ali, para que eu possa ter a saída do terra aqui fora, aqui agora eu tenho uma saída de áudio e outra saída de áudio, porque ele é estéreo, porém eu só tenho um alto-falante para testar aqui, olha só, ele é pequenininho também, não tem muita qualidade, mas para a gente testar dá suficiente, então eu vou ligar uma parte do alto-falante, no caso aqui o positivo dele vai ligar aqui e o negativo do alto-falante vai ligar aqui no terra, o outro canal poderia ligar em outro alto-falante, mas como eu só tenho um aqui para testes, eu vou ligar em um só, aí a gente faz o teste nesse aqui e nesse aqui, tirando daqui e colocando aqui, mas é a mesma coisa, e aqui olha só, ali eu vou ligar a tomada aqui diretamente, se vocês verem ali na tomada, mas vocês não podem fazer isso aqui na casa de vocês, eu vou ligar aqui, porque essa tomada aqui é 12 volts, a minha energia aqui é solar, então a maioria das tomadas é 12 volts, então se você ligar direto na sua tomada, você vai queimar todo o circuito, porque é 110 volts, no caso aqui, se você, se eu fosse, como a maioria das casas, que tivesse apenas 110 ou 220, eu teria que usar uma fonte, mas como eu tenho direto a tomada, não preciso, agora se você não tiver tomada, tudo bem, é só usar uma fonte, agora olha só, vamos fazer um teste na energia, para ver se está a tensão correta, no caso eu pluguei lá, vou colocar aqui na escala de corrente contínua, porque aqui funciona corrente contínua, deixa eu colocar aqui para dar para ver, colocar assim, muito cuidado para não dar nenhum curto né, olha só, vou pegar aqui, nessa ponta aqui que está chegando, colocar a ponta de prova aqui, e outra ponta de prova no menos, e olha só, 12.20 né, então é uns 12 volts, agora essa ponta aqui que é o mais, eu vou ligar na lâmpada em série aqui, você vai precisar sempre usar essa lâmpada em série? Não, você pode trocar essa lâmpada por um fuzil de 4 amperes, mas, no meu caso aqui eu estou usando a lâmpada, porque se queimar, se ela acender é porque queimaria o fuzil, então a gente coloca o fuzil depois, eu vou ligar aqui, para ligar o circuito, porém antes eu vou preparar aqui, no caso uma música, olha só, vamos colocar uma música aqui, bem baixinho, vamos ligar aqui no plug, olha só, agora vamos ligar aqui, um no outro, vamos ver se não vai explodir nada, e aí, você dá uma paradinha no vídeo aí, e vai comentar aí agora, e dá um joinha no vídeo também, você acha que vai funcionar ou não? fala aí que eu vou esperar a sua resposta para me ligar, ok? então vamos lá! ó, já deu o som olha só, a lâmpada não acendeu, então o seguinte do circuito está beleza, cuidado aqui para não encostar aqui no mais, olha só, agora vamos dar mais um voluminho, ó, vamos mudar de música, apesar que as músicas são evangélicas, porque eu sou evangélico, são músicas que não tem, de certa forma assim, um batidão, né, que muitos aí talvez queriam ouvir, mas se você fizer aí, você coloca qualquer outro tipo de música, né, então vocês vão conseguir testar, agora não vou dar o volume, máximo porque esse alto-falante não aguenta e vocês podem em casa e colocar outros alto-falantes melhores né vamos testar o outro canal agora olha Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Afinal de contas, a gente faz esse trabalho aqui justamente pra tentar ajudar as pessoas aí a evitar de jogar tanto lixo eletrônico, né? No meio ambiente. E nós estamos aqui pra tirar suas dúvidas. Nós respondemos todas as dúvidas às pessoas do canal. Então se você é um inscrito no nosso canal aí, no nosso portal, né? Porque a Pós-Info é um portal, tem vídeos de todos os tipos e dá suporte a todos os seus inscritos. Então se você é um inscrito e tiver qualquer dúvida, não se aveste, como dizem alguns ditados aí populares. Pode perguntar que nós estaremos aqui pra responder. E será um prazer responder também todas as suas perguntas. Agora você pode tirar a lâmpada série, né? Ligar direto aqui, ó. Sem precisar. Eu vou tirar aqui. Aqui também falta um filtro também de entrada, né? Bonitinho pra não dar interferência da rede. No caso aqui que eu uso a energia da residência como 12 volts, eu preciso de um filtro de entrada, tudo bonitinho. Mas é isso aí. Vocês perceberam que funciona. Então eu espero que você dê um joinha aí agora pra nos ajudar. Compartilhe esse vídeo também, se possível, aí no seu canal, nas suas redes sociais, pra que nós consigamos, né? Levar essa mensagem a várias pessoas. Então eu fico por aqui e espero que você volte ao nosso canal, ao nosso portal, pra ver mais vídeos interessantes. Então é isso aí. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E que nem olhas para mim Tu não sabes pra onde ir atrás Nem consegues ver o fim Conheço a tua vida Tão sempre sem amor Tchau, tchau.